Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? TheGamerQuins para mais um vídeo, olha só Ela apareceu no F5 faz tempo, né galera? Olha que legal E o que nós vamos fazer hoje? Mais uma farm Infelizmente é isso Farm atrás de farm E olha só, deu uma melhorada aqui dos lados Expandir um pouquinho mais aqui Pra meio que ficar um pouco menos Só caminho Então eu expandi Isso aqui ficou bonito? Não ficou, né? Se não achou bonito, eu vou te pegar Mas que farm vai ser hoje? Vocês provavelmente já estão vendo no título Na thumb E provavelmente na descrição do vídeo Que eu boto numa descrição lá Curta do que vai ser o episódio Ou sei lá o que O que vai ser? Não tem melancia, mas tem abóbora Mas tem a semente ali, já dá pra fazer alguma coisa É verdade Pra quê? Ah, consegui esmeralda, né? Olha só a pobreza que eu tô de esmeralda Abóbora é uma coisa triste Eu preciso mudar isso Melancia e abóbora de certeza É a melhor forma de trocar Com aldeões E está aqui O nosso baú de ferramentas Temos tudo isso pra gente montar Farm de abóbora E melancia é simples Mas ao mesmo tempo É meio chato de se mexer Porque Né, preciso ver umas coisinhas aqui e ali Mas É fácil É muito fácil mesmo Você só precisa estar no nether, né? Precisa de observador Também não ter matado um monte de slime Que olha ali Olha só Que no bedrock dish funciona diferente Então Vamos lá pra Fazer a nossa farm Eu vou mostrar pra vocês onde é que vai ser Vai ser bem aqui Na nossa área Atrás daquela montanha Vocês gostam quando eu faço esses cortes assim? É muito bom, né? Não Mas enfim Vai ficar aqui atrás dessa farm de bambu Que eu vou retirar E a gente vai fazer um vídeo dedicado pra farm de bambu Mas enfim De novo Vamos limpar essa arezinha aqui Sai semente da minha vida Primeiro passo Pega as terras Outro vídeo se você quiser Balde aqui A válvula semente Primeiro a parte da plantação Obviamente Como o número vai ser ímpar Então os vídeos vão ficar meio desconcertados Então a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui Tentar Se todo mundo sabe que a água Quando ela rega É quatro blocos pra um lado Quatro blocos pro outro E assim por diante Fazendo uma área de nove por nove Entre o O balde de água Então a gente vai mostrar onde é o meio Aqui Ó Um, dois, três, quatro Aqui já é uma ponta Aqui outra ponta Quebra esse bloco de baixo Você não vai pesar dele A mesma coisa que um, dois, três, quatro Opa Aí quebra de baixo Você não vai pesar de baixo Vai ser trilho Um, dois, três, quatro E essa vai ser a área É só fechar tudo Em um formato de quadrado mesmo Que o Minecraft é só um quadrado Não é possível que seja um redondo Bom, no trilho do meio, né No trilho já No meio mesmo Onde eu botei o trilho Você vai botar uma laje Ao invés de Um bloco Aí você bota água Porque Aqui embaixo Não vai ter A corredeira Quer ver, ó Vou até quebrar o trilho Ó A laje segura a água Então você pode botar Essa laje Que não vai ter esse problema Da água escorrer E quebrar os trilhos Ainda bem Aí o que que você vai fazer? Você vai arar toda a terra Assim ao redor E vai fazer o seguinte Aí errei Tem que começar daqui da ponta E lá vou até pislar Enfim Você começará Aqui nos pontos Aí você faz assim, ó Um sim Um não Um sim Um não Faz um xadrez Ao fazer isso aqui Ó Ao fazer isso aqui Você já pode plantar As suas sementes Da forma que você quiser Se o jogo não trabalha Enfim Você Planta do jeito Que você quiser Pode fazer Um lado de melancia Outro lado de abóbora Você faz o mosaico Que eu recomendo O mosaico sim O marinha sim O marinha não O marinha sim O marinha não Então eu vou botar Um monte de melancia E um pouco de abóbora Botar abóbora Nesses de quatro Como? Nesses de quatro Como é a história, homem? Aí as melancia eu boto Nesses espaços Que são cinco Porque a melancia Como não dropa O bloco inteiro Diferente da abóbora Então tem que Introduzir mais melancia Então Tem que esperar eles crescer Beleza Ou tacar um monte de farinha De osso neles E fazer eles crescerem Mais rápido E droparem mais melancia Que assim É mais GG Você faz a mesma coisa Com a abóbora Se quiser Bom Enquanto ele vai crescendo Eu vou multiplicando Enquanto Vou passando o tempo No vídeo Vamos fazer A nossa parte top Os funis E os baús Ou seja O armazenamento E onde vai ser Eu vou colocar pra cá Sabe por quê? Eu vou tirar aqui atrás Vou tirar aqui atrás Mais ó Aí vai ficar um espaço Mais bonitinho Aqui eu espero Eu quero fazer Uma leve decoração Depois Só Pra ficar mais Melhor que esse bambuzal Então a gente vai pegar Bem no meio Aqui ó Na água E colocar Baú duplo Mas ok Nós vamos fazer agora A parte dos funis Eu vou botar cinco Aqui ó É só ficar no chique É que eu já consigo Não Não consigo Será que eu já tenho Que entrar no shift Pra poder Ué Mas já tô no shift Ah não Agora que eu tô no shift Nossa Confuso Mas pelo menos Eu tô conseguindo Aqui ó Cinco Mas sobrou sete Se quiser Faz assim ó O trilho vai passar Em todos esses funis mesmo Então vai coletar De todo mundo Que bacana Tem a garantia Que todos eles Estejam conectados Até no baú Se tiver conectado Tranquilo Tranquilo Só toma cuidado Pra não botar Perto demais O bloco de redstone Ou uma tocha De redstone Se você quiser Botar aqui embaixo Porque senão Vai travar o funil E funil travado Vai ficar lotado ali Vixe Complicado Nessa situação É nem um afogado Quanto que dente Sim Vamos tentar a sorte E a gente Ó Ó Negra Que dente Mais um que dente Pra conta Aí você bota Aqui Que eu acho Eu acho É Bota É Não Deu problema Então você pode colocar De quatro Ai Terror do chão Ai Nessa área toda De baixo da terra Tá Que assim É Todos os trilhos Que passarem aqui Nessa área Que eu vou colocar Né Uns tá energizados De uma forma top Aí você faz a dança Da cobrinha aqui Né Você faz um zig E um zag Vou começar daqui Aí vai Chegou aqui Faz a curva E GG Que é o limite Ok Aí você vai fazendo Esse zig zag Em toda a área E eu já volto E esse foi O formato Que eu fiz Eu botei Esse bloco de madeira Aqui Porque se eu botar Escada Ou Laje Só uma laje mesmo Né Sem ser o bloco inteiro O carrinho bate Ele fica Ele não volta Tem que ser um bloco inteiro E ele tem que ter energizado Pra ele poder ir e voltar Ou seja Se eu botar aqui Ele já vai seguindo Carregando tudo Que tiver em cima Numa velocidade absurda E quando ele chegar no final Ele bate E volta Bem louco Então eu vou deixar ele funcionando aqui E eu vou dormir Porque de noite Ninguém merece Né Amanhecer Eu peguei meu machado E quebrei melancia Que delícia Essa é a nossa última melancia Ok Tamo cheio de abóbora Cheio de melancia E agora O que fazer Pra deixar isso Automático Pega sua Mas que é isso rapaz Calma Rapazinha calma Cês tão vendo O cabozinho daqui Então Bota um observador Em cima dele Viu Não Com isso Quando crescer Começa a chover É o caulo É o caulo É o caulo em meio Que se dobra Errou É mas Botar errado Tá certinho O caulo em meio Que se dobra Então Ele meio Que atualiza O bloco E ele vai Detecta Espectador Não é o mais Observador Não Trocar o nome Do bisteco Não Ô que beleza Tô botando tudo errado Depois vou Vai Essa parte é a mais chatinha De todos Você tem que posicionar Os observadores Depois Os pistões Os pistões São mais chatos ainda Então Deixa eu botar Os 40 mil Observadores Que tão faltando Tudo isso E então Tá aqui O monte de observador E agora Eu vou botar Redstone Aqui não né Eu vou botar Redstone Nessa bagacinha Inteira Já Então Deixa eu ver Se eu sei Fazer isso aqui Tá vendo ali O pixel Da redstone Não Você vai ter que fazer isso Putz Bota no pixel Que seu da redstone Pra poder Colocar O pistão É coisinha legal Mais legal né Galera Ou seja Qualquer um desses Três pistões Aqui Consegue ativar Esse pistão grudento Aí o que que você faz Uma tábua Qualquer bloco Que seja empurrável Porque aí o pistão grudento Se ele empurrasse pra baixo Ele ia quebrar O Ia puxar a terra Então não ia dar Então tem que botar Esse bloco assim Pra não puxar Essa terra aqui Pra continuar Farmando as coisas E não pode ser nem bloco De slime né É Nossa senhora Finalmente Olha isso Pronto Agora tá automático Mas como vocês viram Tá caindo pro lado de fora Né dona aranha Isso que dá Entrar no meio do circuito Você morre de graça Aí você tem a opção De ou cobrir Essa parte da farm Ou botar um vidro nela Ao redor Se você quiser ficar Meu que Assistindo a cena Dos negócios Tudo Só pra não É cair Bloco pra fora Aí você pode Vim fazer isso aqui Viu Mas não é Enfim Aí é só Tapar tudo Lá em cima O sistema Tá Ai calma Que eu tô com uma preguiça Eu não tenho nem uma madeira Eu gasto Tem que pegar depois Mas tá assim Redstone E pistão Quando A plantinha muda de posição O observador detecta E passa sinal de redstone Pra ali Os que tiverem tudo Conectado ao redor dele Ou seja Aqueles três pistões ali E vai quebrar Onde tiver Então deixa eu fechar aqui Quebrar isso daqui Fazer uma decoração simples Já volto E esse é o resultado final Da nossa farm de abóbora E melancia Olha que bonito isso Tá lindo Não preciso explicar mais nada Porque eu já expliquei Durante esse vídeo inteiro Os itens quebra ali embaixo Uniu ali e pega E cai tudo nesses baús Que já farmou um monte Só nessa parte aí Ficar Já já vou ter que trocar Com os villagers E farmar esmeraldas né É Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal E a gente se vê No próximo vídeo De Minecraft Adventure Eu espero que não seja uma farm Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON